Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando no canal, quem nunca pegou o seguro desemprego, ter direito a quantas parcelas é uma dúvida recorrente. O seguro desemprego tem a finalidade de prover assistência financeira temporária, aquele trabalhador que foi demitido sem justificar a causa, então é o valor que busca auxiliar esse trabalhador na busca de um novo emprego. Mas para que você consiga solicitar o seguro desemprego, você precisa cumprir alguns requisitos. O mesmo vale para a quantidade de parcelas que você vai receber. Então se você nunca pegou o seguro desemprego, está solicitando pela primeira vez, o primeiro requisito é que você tenha recebido pelo menos 12 salários nos últimos 18 meses, antes da data da sua dispensa. Então se você está sendo demitido hoje, então você tem que ter trabalhado no mínimo 12 meses, recebido 12 salários nos últimos 18 meses. Esse é o primeiro requisito. Além disso, você não pode possuir uma outra fonte de renda de qualquer natureza que consiga sustentar você e sua família. E também não pode receber, acumular o seguro desemprego com outro benefício previdenciário de prestação continuada. E nesse caso a gente não vai incluir a pensão por morte ou auxílio-acidente, tá? Isso aí não tem problema receber junto. Em relação à quantidade de parcelas, como é que vai funcionar? O número de parcelas que você vai poder requerer vai depender da quantidade de meses que você trabalhou nos últimos 36 meses, ou seja, nos últimos 3 anos antes da data da sua demissão, da sua dispensa. Então se você está solicitando pela primeira vez, você vai receber 4 parcelas. Se você trabalhou de 12 a 23 meses nos últimos 36 meses, ou seja, nos últimos 3 anos. Se você trabalhou no mínimo 24 meses nos últimos 3 anos, aí nesse caso você recebe uma parcela a mais. Você vai receber 5 parcelas, tá? Então é isso aí. Se você nunca pegou 4 parcelas, se você trabalhou de 12 a 23 meses nos últimos 3 anos. E 5 parcelas se você trabalhou no mínimo 24 meses nos últimos 3 anos. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.